O incêndio no Pantanal de Mato Grosso já dura quase 20 dias. Os bombeiros têm dificuldades para combater as chamas, porque o fogo está concentrado em regiões de difícil acesso. Uma força-tarefa atua na região com bombeiros, forças armadas e outras instituições. Equipes de apoio virão de Mato Grosso do Sul para ajudar no combate ao fogo. Os grupos são formados por 10 militares do Corpo de Bombeiros, 10 fuzileiros navais e 10 brigadistas do IBAMA que devem começar os trabalhos amanhã. Eles irão se somar a sete equipes dos bombeiros que já estão em campo. Três helicópteros das Forças Armadas e um avião também vão dar suporte às operações. Além disso, produtores rurais devem ceder máquinas para abrir caminho na mata. A origem do fogo ainda é desconhecida. No mês passado, o número de queimadas no Pantanal bateu recorde. Foram 1.684 pontos, o maior registro em julho desde 1998, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Obrigada! Obrigada!